O Corinthians enfrentou um Botafogo na Neokímica Arena, marcando a retomada do Campeonato Brasileiro 2024, além da importância de somar pontos no torneio nacional. O jogo foi especial pelo inédito confronto entre os irmãos gêmeos Ângel e Oscar Romero em suas carreiras. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Ambos começaram no Serro Portenho em 2011 e seguiram caminhos diferentes e se reencontraram apenas no São Lourenço e na Seleção Paraguaia, permanecendo separados na maior parte do tempo, Ângel está em sua segunda passagem pelo Corinthians, enquanto o Oscar estreia no futebol brasileiro, nos bastidores, a mudanças para a décima rodada, no dia 19 de junho. O Corinthians enfrentará o Internacional, cujo estádio foi inundado, e segundo as informações, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, recusou a proposta do Internacional para inverter o mando de campo. A recusa de Melo se deu por questões logísticas, pois três dias após enfrentar o Internacional, o Corinthians julgará contra o Atlético Paranaense em Curitiba, com a negativa do Timão. O Internacional busca outra sede, sendo a Arena Condá em Chapecó a mais provável. Fala fiel, na sua opinião, o presidente Augusto Melo está certo de não querer inverter o mando de campo contra o Internacional? Sim ou não? Comente aí! E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!